Que tal uma bela peça como essa pra você colocar na sua sala, uma TV, você vê que é toda em buia com detalhe, em dourado. Uma peça como essa na Casa Grande Decorações, sabe quanto custava? R$ 1.390, sabe o quanto custa agora? R$ 973, mas isso porque a loja está com 30% de desconto em todos os acessos, por isso que você leva, né? Uma peça como essa por esse preço, não é muito bom? E por aí vai, tem sala de jantar como essa aqui, você viu a base com mármore e ferro, há seis cadeiras, a sala, a mesa tem 1,60m, de R$ 1.530, caiu para R$ 1.071, a mesa mais as seis cadeiras. Então, Casa Grande Decorações está assim com tudo, com 30% de desconto, esses exemplos que eu estou passando, já com esses descontos para você conferir. Um conjunto de sofá, dois e três lugares em chinilho, como esse, super confortável, eu quero que você venha experimentar. Custava R$ 1.780, agora custa à vista R$ 1.246, quer dizer, não pode perder não, e tem muitas peças belíssimas aqui, estantes, racks, aparadores, sala de jantar, tem mesas maiores, menores, olha, da forma como você imaginar, colocar na sua casa. Sofá, dois e três lugares, você vai ver agora, super confortável também, hora certa de você levar. Custava R$ 2.500, agora você leva por R$ 1.785 à vista. E outra coisa que eu quero te dar a dica, eles ainda continuam reformando móveis, fazem em pasta, se você quiser, em embuia, é só vir para cá, de segunda a sábado, das 9h30 até a 7h, aqui na Rua da Moca, R$ 2.486, R$ 2.486, estacionamento é gratuito aqui na loja ou lá atrás também, dentro da loja, tá bom? O telefone é 6694-9466, 6694-9466, casa Grande Decorações, você vai adorar isso aqui.